E aí pessoal, aloha! Tudo bem com vocês? Recentemente aqui no canal vocês viram que nós tivemos a oportunidade de fazer o curso Silenced Blade do Valdivir Jr. que teve aqui em Portugal. E por conta disso que eu estou trazendo esse vídeo. Alame, você já falou do curso? Sim, eu já falei do curso. Mas o que adianta você fazer um curso se você não treinar, não colocar em prática aquilo que você aprende nos cursos? E não dá muitas vezes para você treinar com o seu próprio canivete de uso diário ou alguma outra lâmina que você use para esse tipo de situação. Porque você pode machucar o seu amiguinho de sparring ou até mesmo você pode se machucar. Apesar que eu recomendo de vez em quando você utilizar ele para treinamento. Então para isso que eu vim mostrar para vocês algo diferente. E um produto novo de uma marca que eu nunca trouxe aqui para o canal. Que é a capa 25 e eu estou falando de um modelo de faca de treino. Uma faca de treino. Ela vem desse jeito, muito bem embalada. No caso ela tem duas cores, a preta e a tan. Eu escolhi a tan. Ela vem nessa bainha muito legal no sistema MOLLE. Então você pode adicionar ela no seu colete MOLLE. Para que eu vou adicionar uma faca de treino no meu colete MOLLE? Porque de repente, cara, você é do Airsoft e está seguindo a gente. E ela também pode ser utilizada nos jogos de Airsoft. Na realidade, está sendo até comum algumas empresas produzirem facas e outros objetos, como machados, para esse segmento do quesito Airsoft. Então ela vem nessa bainha. Que dá no sistema MOLLE. E está aqui a nossa faquinha de treino da K25. Está escrito Design Italiano. Eu achei ela extremamente leve, confortável na mão. Se você me perguntar, eu vou falar para você que esse cabo dela, de algum modo, me lembra muito as facas da Extreme Hat. E esse serrilhado com essa guarda meio em cruz, me lembra muito a Cavalina Explorer. Ela vem com um serrilhado aqui falso também. Ela não tem corte. Está vendo? Não tem corte. Não rasga. E ela é perfeita para você fazer os seus treinos. Tanto de combate com facas, quanto para você ir para o jogo de Airsoft com ela. Ou até mesmo para você brincar com seus filhos. Eu brinco muito com as minhas filhas de Nerf. Então agora eu tenho as minhas Nerfs. E tenho uma faca de combate para eu brincar com elas tranquilamente, sem machucá-las. E com isso eu também treino a questão do porte. Da arma com a lâmina. Ah, vai encher o saco de outro. Você entendeu. Querem saber das medidas técnicas? Então vamos lá. Vamos puxar as medidas técnicas dela. Na parte de lâmina, como eu sempre falo, eu sigo o padrão de medição daqui de Portugal. Então, talvez dê um pouquinho maior para algumas pessoas, mas pronto. É o padrão que se usa aqui. Então, dentro do padrão de medição daqui de facas para Portugal, ela tem 11 centímetros. 11 centímetros. 11,4 centímetros. Tá? De espessura aqui. Ela tem 8 milímetros. Galera, vocês podem não acreditar, mas a balança aqui está marcando que ela não pesa. Vou colocar na mesa. Ela pesa 65 gramas, assim, a bainha. E com a bainha vai para 105. Ou seja, é extremamente leve, tá? E dá para se divertir bastante. Dá para você treinar os seus... Treina de pacal. Quem gosta disso é meu amigo Emerson, né? Emerson, você gosta de ver eu zoando assim. Dá para você utilizar tranquilamente. Para você treinar com o seu sparring, com o seu amiguinho, brincar com as crianças. Oi! Ih, era até mesmo jogo de airsoft. Inclusive, eu dei uma dessa aqui de presente para um colega meu, que fez o curso comigo. Exatamente para a gente poder treinar mais tranquilamente. Sem um não machucar o outro. Beleza, galera? Então, fica essa dica. Tenha uma faca de treino. Você já feitou ela de plástico, de polímero, tá vendo? Seja ela feita de madeira, mas usem, tenham uma faca para vocês poderem treinar de verdade. Porque não adianta nada saber e não treinar. Porque chega na hora, você pode não conseguir exercer aquilo que você tem dentro da sua mente. Beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos, aqueles que gostam de treino com facas, a galera de airsoft. Se inscreva no canal para ficar mais atento a mais novidades desse tipo de coisa, equipamentos e aventuras e tudo mais. Esse ano está prometendo muita coisa legal, inclusive Silent Blade 2. Fica ligado, fica de olho. Valdir, aquele abraço. Os, tamo junto, irmão. Eu sou o Alan Cássio, essa é a capa 25 Combat Training e você está no Ponta de Flecha.